Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo O céu está no ar Chama pra moer Só se for agora, chama, 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 chama Chama na grande papai Começando o programa que é só o Miga Pipoca E se eu recebo a maior audiência do Brasil Você escuta também toda a fuleraje no meu site Oção.com.br É como oção.com.br Além de cor, né, moco? E hoje tendo mais uma filiada Aqui na maior rede de reggae do Brasil Salve, salve todos em Fó de Iguaçu no meu Paraná Olá, Fó de Iguaçu, toda a região Minha potência, Luiz Carlos Dutra Caiane Bergman Valdeci Rick Fontes Todos que fazem parte aqui na Band FM 100,5 Sejam bem-vindos aqui em Fó de Iguaçu no Paraná Hoje é um dia na jornal do riso Porque se for pra cair, que seja na risada Crise só de riso Muito melhor que a Crise não roda, Crise no bolso É verdade, com certeza O sorriso abre porta Mas se você for bangalo, usa as mãos mesmo Que é muito melhor Falando nisso, os bangalos vão pro céu Porque a palavra diz que no inferno haverá ranger de dança Tu para direto, igual a caatinga de fazola Hipófago Vai lá, vai lá Alô? Ô Dete, aqui é da agência, viu Foguel E a gente queria fazer com você o antes e o depois, pode ser? O antes e o depois? De quê? Que a gente quer marcar, sabe? Pra poder estar com você Dete, a gente faz o antes e o depois e mostra, sabe? Aí vocês pegaram meu nome aonde? Que eu fui selecionada aonde? Não, você não foi selecionada não Você que se inscreveu na agência Eu não Eu não escrevi nada disso, não Então quer dizer que a gente não vai ter como fazer o antes e o depois, né? Escuta, mas você não me disse o que é? O que é o quê? O que é o antes e depois É o que é o... É o que você quer fazer a respeito de quê? A gente tira uma foto sua antes E depois empurra dentro de uma faça E tira outra foto pra ver se tem diferença Aê, e você é uma bicha muito da bestalhada Talvez o depois fique melhor que eu antes E só a rosca de churro Exatamente, doutor Nunca confie no pôr no iPhone, que é aquele homem que diz que é o melhor, mas descarrega a bateria na hora H. É verdade, não deve confiar não. Confiança só nos postos SP, recebe. Postos SP, seu carro, não fica engargando. Não tem aquele negócio de ficar assim, é de gasolina batizada, combustível de qualidade, postos SP. Atendimento diferenciado, postos SP. Os melhores produtos estão nos postos SP. Seu carro, seu veículo, seu caminhão, sua moto, seu transporte alternativo, rodando com tranquilidade. Abastece nos postos SP, confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar aqui com força. Exatamente, doutor. A medida é toda. Alô? Dona Lélia? Oi? Dona Lélia, a gente é cientista aqui de Massachusetts, da parte superior do alto grau máscara extra Big Hands, e a gente está querendo fazer uma pesquisa sobre a cura de doenças através do susto. A senhora acredita nisso? Se tem com que curar a doença, a pessoa leva susto? Não, cura da doença. Se a senhora acredita que a pessoa pode curar a doença através do susto? E eu não sei não. Será? Que cura? Será, hein? Aí a pergunta é essa. Eu que estou perguntando a senhora. A senhora acredita? Acha que pode dar certo? Hover uma cura de uma doença através do susto? A senhora pode até curar, né? Mas eu não sei não. A senhora pode botar assim um elemento encapuzado para assaltar a senhora. Aí eu tenho um susto aí e corro. Ah. E grito socorro. E se ele der um tiro para cima, só para assustar? Pinhouro. E se na hora que der o tiro, esse meliante gritar seu apelido? Apelido como? Assim. Corre, guti-guti. O quê? Seu apelido é guti-guti? Me respeita. Vai para a minha cara. A senhora é conhecida na redondeja como guti-guti. Vai para a minha cara e me respeita. E cadê guti-guti? Está dentro do seu toba, seu ousado. E cadê guti-guti? Está dentro do t*** teu. Ah, me respeita. Você que deve me respeitar. Guti-guti. Ah, guti-guti. Ah, guti-guti. Eu sei lá, não. Eu sei vergonha, não. Eu mereço respeito, viu, minha velha. Estou com a vergonha, vagabundo? Tu nunca me deu para tu saber que sou velha? Ah, desculpa. Vé, não. Guti-guti. O teu p***. O teu botão. Botão. Agora é o botãozinho. Que coisa é joia. É, eu vou dizer que eu sou do Facebook. E ela tem que abrir uma conta que ela não está no Facebook. Ou seja, ela não existe. Mamãe, a senhora tem Facebook? Tem nada. Tem Instagram? Pior. Não tem nada disso. Não tem nada eletrônico, não. Só uma gaiola. É, acabei de margarina. Bem alinhoso. Alô. Dona Tatiana, eu sou aqui do Facebook. Meu nome é Richard de Ricardo. E até agora a senhora não abriu a conta na nossa rede social. Eu queria saber o porquê. Agora não estou dando surpresa. Mas a senhora não se inscreveu para entrar no Facebook? Eu não sei. E eu não estou para vir, não. Mas está aqui a reserva, dona Tatiana, que a senhora fez. A gente separou. Só tem um evado em cada aplicativo. E a senhora até agora não deu a resposta. Eu rendi no celular. Aí eu... Aí eu... Aí eu botei meu nome, eu acho. Dona Tatiana, não vamos perder tempo, não. Vamos lá fazer o cadastro. O nosso nome é de conforto, seu fortivo. Aí me diga aí, qual é a sua cor preferida? É... Que preta, morena. Mega tomadinha. Qual é? A minha preferida é vermelho. Deixa eu botar aqui no cadastro do Facebook da página. Qual é o seu signo? Eu sou de agosto. Agosto. Pode ser leão. Vou botar aqui. Qual é a sua altura? A minha altura é um metro e cinquenta. Ah, que altura boa. E qual é o seu peso? É, e meu peso é sessenta e dois. Sessenta e dois. Bem dividido, né? Tem altura pra isso. E pra encerrar, qual é o apelido? Que apelido? Não é porque você bota muito creme no cabelo. O povo chama cabelo de margarina, né? A sua mãe, seu viado. Eu tenho meu cabelo de margarina, mano. Olha isso. Ah, Maria. Estou vendo o Facebook. Ela é aberta. Ela é aberta. Está tomando? Homem. 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 Vai, não. Tu também tem o cabelo oleoso, tem? Se não é bem, eu não sou filho da febre do rato. Vai procurar a doença do rato do mundo preto. Com respeito. Filho de grega. Hã? Aqui tem sapatão, tem viado, tem ro... Quer ouvir mais? Vai ficar o número, viu? Vai pra lá, fila da... Deixa de baixo as travas. Deixa de falar aí nas minhas pássimas. Filho não é filho não, viu? Eu tô ligado no programa como são. Peração, 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 peração. Alô! Alô! Opa, Dona Gigi, tudo bom? Tudo. É Dona Gigi, tá falando? É, eu mesmo. Dona Gigi, a gente aqui do posto de saúde, é porque a geladeira queimou e a gente tá querendo guardar umas coisas aí na geladeira da senhora, tá entendendo? Oh, minha geladeira não cabe não. É porque a gente tem umas coisas pra guardar aí, aqui dos ovos, aí como a senhora tinha dado o nome, né, pra gente botar assim, se precisasse usar a geladeira da senhora, a gente tá ligando. Eu não, eu não dei meu nome não. Oi? Eu que dei o nome? Aí a gente tem um coração aqui, um rim, pra poder deixar aí, tá entendendo? Só por enquanto, enquanto troca a geladeira. Mas eu não mandei, eu não mandei nome meu. Meu, pra aqui, pra cá não vem nada. Mas é importante que esses ovos ficam aí pra não perder, porque tem aqui a mão de um fumante, o filho de um papudinho, um pão, tem um rim, uma orelha e uma cabeça inteira pra ficar aí, tá entendendo? Aqui não. Aqui na minha casa não. Ah, Mari. Aqui não. E como o nome da senhora tá aqui, né, pra gente, a Giovanna, mas a gente chama de Juju, que é como a senhora é vulgamente conhecida, né? Se nunca teve esse contato comigo, eu mesmo não. Se der o meu nome aí, pode tirar, pode sair de tolo. Mas cê dá o nome pra guardar os ovos na sua geladeira. É, porque eu não quero, minha geladeira não cabe, é pequenininha minha geladeira. Pronto, pois já que a geladeira é pequenininha, eu vou mandar pra senhora um órgão menor. É, é, o, o, o bigulim do japonês, né, o urinador dele pra senhora guardar aí, com os simões e tudo, viu? Vai tomar banho, se respeita. Não é só a banhona dele. Sim, pode ser a banana que for. Onde é que nós vamos botar esse bigulim pra ele não ficar estragado? Ah, bota dentro do r**** da tua mãe, dentro do r**** do teu pai, no r****. Tu é viado, tu precisa de uma r**** grande mais do que nós. Bota pelo menos o chuvaco do mecânico na sua geladeira. Eu tô conhecendo tua voz, viu, maconheiro safado. Eu tô conhecendo, já sei quem é, eu vou te entregar à polícia. Mestre, a casa de bigulim é fribois, viu? Vai tomar, vai tomar no inferno, que eu tô conhecendo tua voz e sei quem tu é, viu, safado. Eu vou botar esse órgão aí dentro da sua geladeira, viu? Vai pra dentro do inferno, viu? Eu tô conhecendo tua voz e já sei quem tu é, viu? Vai pegar meu filho, não tem meu maconheiro não, viu, tá aí? Tchau, uau, 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 muçãum. Fala, fala muçãum. Tem criança de sete anos com iPhone de sete mil contos. Com sete anos eu só tinha piolho. E muito! Não era pouco, não. Eu não acredito, é inacreditável. É muita receita. O seu dói gosta mesmo da receita. É melhor, cupabudinho. Ó, aproveita e eu digito aí seu reboco, passe lá no Facebook da Pitú. Lá é a regia digital. É a regia da internet no Facebook. É o facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, passe lá, faça parte da nação pituzera. Eu vou ligar agora para Madalena. Madalena, Madalena. É o seguinte, ela é conhecida como Boca de Sapo. Eu vou dizer que assim, ela encomendou uns gatos pra pintar de verde e amarelo. Tá no grau, entendeu? Exatamente. Vamos ver se pega, hein? Bora aí. Homem, 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 homem. Homem, homem. Que é isso, Frederico? Chorão. Homem, homem. Alô. Alô, eu gostaria de falar com Madalena. Quem é que quer falar, hein? É João, é que eu gostaria de falar com Madalena. Tá falando com ela. Madalena, é sobre o casal de gatos que está sendo comigo. Um casal de quê? De gatos que estão sendo comigo. De gatos que estão sendo comigo pelo Brasil. Eu não encomendei nada. Eu não encomendei nada. Quando eu encomendo uma coisa, eu sou responsável. Mas eu não encomendei nada. Mas a encomenda está aqui. Foi um pedido da senhora que tem até boca de sapo, né? Que é o seu nome. A senhora é boca de sapo? Ah, eu vou passar pra minha nora e não quero nem conversa com vocês. Mas boca de sapo, me confirme se é você ou não. Não tem o que fazer, não. Além de ficar ligando pra casa dos outros. Ei, chama boca de sapo. Olha, pô, p**** de sua mãe, seu filho, p****. Fica ligando pra casa dos outros. À tarde, quem não tem o que fazer, viado, sem vergonha. Vou lhe processar. Já tem seu número aqui gravado no meu telefone fixo. Na minha... Na sua boca de sapo? Boca de sapo. O meu ele é da minha vida. É bem pequenininho. Essa roupa é o que vocês estão pedindo. Homem, homem, homem. Alô? Ô, desculpa aí, viu? Desculpa. Seu cachorro sem vergonha, viu? Seu cachorro, já estou com seu número gravado aqui no telefone e vou atuar da polícia lhe processar, seu cachorro. Mas Magdalena tem boca de sapo, tem? De sua mãe, seu filho, p****. Tu também tem uma bocona? Viado sem vergonha. É melhor, exclama o meu final. Ele não é cachorro, não é ferro, não. Viu, Magdalena? A hora do musão. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do musão. O rei das pegadinhas. Não tem outro igual, não. Ei, pedido ou pedida. A licença que estou ouvindo. O programa do musão. O fenômeno está no ar. O rei das pegadinhas do musão. Vou ligar agora aqui. A medida é toda. Deixa eu pegar. Fica com força. Quero ver a popa. Home, home, home. Alô. Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? É ele, é? É. Ei, João Gomes, você mandou uma mensagem pra mim. Tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Oxe, eu sei lá nem quem é tu, rapaz. Eu não mexo nem computador, nem celular. Eu sei lá quem é tu, Oxe, hein? Não, pra lá. Mandou. Oxe, pra... Eu mandei uma mensagem pra mim. Ainda botou as coisas lá. Que eu não quero nem dizer. Oxe, eu sei lá quem é tu, rapaz. Oxe, conversa mais beijo. Sei lá quem é tu. Mandou. Oxe, mas é cada um antes. Não, mandou. Tá assistindo a televisão. Vem ligar. Oxe, eu sei lá quem é tu. Tu não pode dizer o nome não, é? Vô, Gomes. Eu vou avisar a última vez. Você não manda uma mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu não me diga quem peste é tu. Como eu vou saber quem peste é tu. Tu não pode dizer o nome não, é? Oxe, oxe, oxe. Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim. Botando CT, CT, CT. Vai te lascar com sei lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, Oxe. Oxe. Ai. Tu mandou mensagem pra mim. Botou aqueles negócios nas carinhas. A carinha ainda me chamou de totoso. Vai te lascar. Para de rapaz. Sei lá quem estou. Até de bebê o senhor queria me chamar. Tomar mesmo lá dentro. E ainda me chamou de balança. Querendo sentar no meu colo pra eu saber o teu peso. Oxe. Oi. Me lascar, rapaz. Eu não quero ter meu canto vento. Oh, esqueça o meu número, viu? É, ai, que porra. No Brasil é só moção. Fala. Fala moção. Só na orelha, papai. Vamos embora. Liga agora, daquele jeito. Exatamente, doutor. Eu tô mais perdido que senha de wi-fi. Vixe. Que frase massa. Massa? É Lame Fortaleza. Não fique perdido feito o tapa de caneta. Olha, Lame cê fica na medida. Sabe por quê? Lame é pra você descomplicar seu dia a dia. Quer fazer uma refeição gostosa, deliciosa, prática com Lame. E Lame vai com tudo. O que você que vai dentro de casa. Aquele ovo, aquela salsicha, aquela carne moída. Que delícia. Aquele molho, tudo, aquele queijo, tudo vai com Lame. Lame vai com tudo. Descomplic. Leve pra casa Lame Fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos. E agora é o seguinte, eu vou ligar pra Ana Lúcia. Ela é muito amarela, não pega só. A negada chama ela de fubá. Bem amarelinha. Bem amarelinha. Pega! E como é amarelo? É. É o cuscuz, é o mesmo fubá. Bem amarelinha. Tem gente que chama de fubá. É no interior chama de fubá. É fubá. Fubá. Eu vou falar sobre o hino nacional. Canto o hino nacional, carnístico. Ó, vira do espiranga mais implácida. De um povo heróis tombrado e retombrante. Tombrante! Alô. Alô, é, dona Ana Lúcia? Isso. Dona Ana Lúcia, a gente é aqui do Ministério da Bondeira e a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens e crianças em geral sobre o patriotismo de saber cantar o nosso hino nacional. A senhora acha hoje que a população, assim, todo mundo sabe cantar a letra do hino? Eu acho que todos não sabem, não. Ah, né? Eu acho que não. Tem que ensinar mais. Por quê, hein? Eu acho que é porque não ensina. Sim. E, dona Ana Lúcia, a senhora sabe algum trechinho do hino? Eu não. Só sei quando tá cantando. Ah, só quando tá cantando, né? Uhum. Quando tá cantando, eu canto. Eu acompanho. Mas, pra mim, cantar sozinha, não sei, não. Dona Ana Lúcia, eu queria tanto que a senhora cantasse só um pedacinho pra mim, por favor. É, quando o pessoal tá cantando, eu sei. Mas, eu sozinha, não sei, não. Não. Mas, dona Ana Lúcia, canto só um pedacinho, uma partida que Nautimoto fez. Só pra gente ver como é que fica na voz da senhora o hino. Que opa, que amada, Brasil. Tá bom? Dona Ana Lúcia, eu tô emocionado. Acho que é por isso que chamo a senhora de fubá, né? Chama o quê? Eu digo chama de fubá, porque a senhora é muito amarela, né? Ah, você tá com naiquia, caba safado. Naiquia, não. Não é naiquia. Não é naiquia. Não é naiquia. Mamãe, a senhora tá com naiquia. Eu mesmo não. Não vou lhe dar mais de novo, não. Não vou lhe dar mais de novo, não. Fubá. Fubá. Homem. 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 Diga, moço, quem é você? Eu sou um lascado, por isso que eu só como fubá todo dia. Ah, fubá na você, a p**** que me pariu sua mãe, seu c****, filho de r****, filho de duas carvastadas, filho de uma r****, p****, tambureto de gandá é fubá. O fubá tem no p**** da sua mãe, filho da peste. Ei, mãe, fubá é amarelona, né? Oxe, vai tomar no p****, filho da peste. Tambureto de gambá. E gambá anda com o tambureto? Por aqui a cabana é fuloré. E continua lá no frente. Por aqui é um cá, é um bê, é um oxe. É o oxe. Perünüção, vou ligar para a Marilena. Marilena? É o seguinte, eu vou ligar para consertar o telefone. Eu vou pedir pra ela ficar testando o telefone, soprando, fazendo aqueles negócios. Que malacato teitei, né? Uma querida, ela é barriga de bambuleta! E mamuleta é marrinha? É menino? Mamuleta é marrinha? É barriga sem barriga, Betão. Bambuleta, não é bambuleta, não, otário. Areensão, você é amarrador de estalo de pitomba. Que isso bom. Areensão, você é armador de fujo pra pegar pra lá. Você é abanador de fujareiro com as orelhas. Vamos ver se ela chama. O pessoal tá pedindo pra ligar, eu vou ligar. É, lindo. Agradecendo o tom em caranguejo. Oi. Opa, tudo bom? Quem fala? É dona Maria Enganjinha, ó. Quem? É dona Maria Linda. Ela mesmo. Tudo bom com a senhora? Tá tudo bem. Tá tudo bom em casa, com a família, os filhos, todo mundo. Tudo bem, tudo jóia. Tô bem. E eu falo com quem? Dona Maria, a senhora está falando com Jairo. Com Jairo? Ah. Moço, você deixa de fritura, você fala logo. Oi? Fala logo. Oi, eu trabalho aqui na Carital, que é a empresa que carrega telefones e conserta pelo próprio, sem precisar estar na presença da senhora. E a gente detectou aqui, como a gente é uma empresa terceirizada, que o telefone da senhora está apresentando problemas. Que problema? É, porque ele está cortando muitas ligações e ele está entrando muita linha cruzada aí, sabe? Porque eu só trabalho com uma sovinha, uma linha sovinha. Ah, pois é, e às vezes fica até cortando no meio da ligação, faz... Eu não estou escutando o que você está falando, não, moço. Está me escutando agora? Escutei. Sim, é o seguinte, Dona Maria, se a senhora for detectado o problema aí no aparelho da senhora, a senhora vai ganhar manutenção de graça, viu? Ah, eu não quero maior atenção no meu telefone, não. Não, mas atenção no meu telefone, manutenção. A senhora está conseguindo me escutar? Eu estou escutando, moço. Ah, e agora se você... Agora você falou ruim. Se fosse na capacidade do aflito da... Você está falando aí errado. Ah, e está vendo aí, já estava falhando. Isso às vezes, Dona Maria, é um entupimento nas ligações que passam os canais da voz. É, por gentileza, assope um pouco aí no seu aparelho para ver se desentope. Ah, peraí, está muito baixo. Assope mais um pouquinho, por favor. Ah, faz o seguinte, Dona Maria, conta aí, vai contando aí até 10, não sei, e vai gastando o telefone da boca para ver até onde pega. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ônibus. Ih, está difícil, viu? Faz isso aí, assim, dizendo assim, para lá vai mais aguda, assim, som, alô, som. E o pessoal de festa, testa aí para ver se está chegando a parte mais aguda. Alô, som. Não, está, é sério, é porque a senhora vai falando, vai aumentando a potência, testa aí, dizendo, alô, som, oi, alô, vá, vá. Alô? Som, som. Eu, 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 estou escutando ele falar um pouquinho agora. Diga assim, alô, testando. Alô, testando. Diga, som. Som. Ah, para melhorar uma coisinha. A senhora está escutando quando eu estou falando ou não? Estou, agora eu estou escutando. Fazer esse teste aqui, esse aqui é fundamental, viu? Ele é um teste de visor de água. Se der errado, aí realmente, aí tem muito problema, viu? Diga aí, por favor, what's your name? Mesmo, a minha língua não dá. Diga assim, what? Lab. Não, what? Lab. Não, what? Oad. Ah, quase. E o? E o? Neyme. Neyme? Não, Neyme. Neyme. Sim, diga assim, porque já está melhorando, estou equalizando aqui, peraí. Diga assim, mais. Mais? Neyme. Neyme. É, barriga de borboleta, diga. Você vai tomar vergonha. Esse, esse, que caso desse aí que você está falando? Não, tem mais Neyme, é meu nome em inglês. E barriga de borboleta é o seu nome em português. A gente está, mas aí? Ei, ei, você viu aí, ei, você viu ela disse, alô, 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 alô. É, eu digo. Ei, eu mandei contar de um até dez. Vê aí, ó, pai. Então tem mil nocento, né? A barriga de borboleta. Peraí, pescoço de peru. Olha a mortalha. Vinha, gelouro. Vai, doido. Ele está alânio na mãe. Vai, bem. Alô. Alô? Opa. Opa, tudo bom? Rapaz, ok, tu é muto. Oi? Tu é muto é safado. O que foi, amigão? Tu não falou o que com a véi aí, rapaz? Não, eu falei com Dona Maria que ela tinha barriga de borboleta. Pois é, sua mãe, filha da p***a. Eu, peraí, eu sou técnico. Rapaz, você, sabe o que que você é, tá muto? Ah. Agora, nós compramos um bino agora? Sim, você já disse, prossiga. Agora, vamos pegar quem é você, que nós vamos pegar o número do telefone. Sim. E eu vou direto para a justiça. Ei, mas quando você for, leva barriga de borboleta para ela dar uma volta. Filha da p***a. Eu quero dizer uma coisa, mamãe. Eu tornei, me ajude, não deixa ele ligar, não. Mas ajuda que eu posso dar você deixar de chorar que você fica horrível. Mamãe, Rodrigo... Mamãe, Rodrigo Divini, Maria Eduarda, estão muito tristes no Rio de Janeiro. E dizem que a senhora chorando parece a doida do hippie. Doida, velhinha, sua bicha feira. Ô, amãe, não ajuda. Eu tenho certeza que quem fez aquelas bruacas já viu o seu rosto. É, cara de pandeiro, cala a boca, não sabe nada muito. Olha aí, barriga de borboleta. Ai, ai, nole. Oi. Dão Maria. Quem é que fala? Barriga de borboleta, tudo bom? Hein? Sou eu, barriga de borboleta. É o Mr. Fácil. Alô. Alô. Quem tá falando? Eu queria falar aí com barriga de borboleta. Queria falar com quem? Com Maria aí, ela não é barriga de borboleta, né? É a p*** que te pariu. Ah, respeito, viu? Não liga pra aqui mais, não. Ah, respeito é bom e conserva os dentes, viu? Eu vou passar agora pra mim, parece que eu não ligar pra aqui, mas nunca, não. Sou eu que é de barriga de borboleta, hein? Isso, e aqui não mora barriga de borboleta, não. Eu tô escutando a voz de barriga de borboleta, chame ela. Não liga a p***, cabra safado, sem vergonha. Ao respeito. Quer dizer, tem respeito era você, ligar pras casaleiras, cabra não não, você não dá. Quer saber de barriga de borboleta. Vagabunda. Onde é que tá a barriga de borboleta? Na sua p***, cabra safado, vagabundo. Ao respeito, viu? Parabéns de borboleta. O Parabéns de borboleta. Pegou muito pesada, parece que ele conhecia. Ela é uma besta fulbana. Tá com a febre. Do rato. Chamo, chamo. Alô. Ei, amigo, barriga de borboleta não come não, é? Vai tomar no c***, filho de uma égua. Cadê barriga de borboleta? C***, tia mãe, filho de uma égua. Ele pegou o A, 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 ele pegou o A. Esse é o bebê que é onça de pio, cantando a música. Ele pegou o A. Ele pegou o A, ele pegou o A. Ele pegou o A, ele pegou o A. Ele pegou o A, ele pegou o C, não foi? É, pegou o C. Esse bebê tá cantando bem assim, olha lá na casa do C. Ele pegou o C, bem. Ah, chamei, agora não sai daqui não. Já já tem as frases mais engraçadas das pegadinhas, cê escolheu, já já vai sair. Já, já. Esse foi o quarto. Pegadinha do Moção. Baby, 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 pegadinha do Moção. É, não se prepara, agora pegadinha do Moção. Muito bem, muito, tá chamando a senhora de piladora de paçoca. Piladora de paçoca é velha, não é? Não tem, cara, é, com o segundo grau completo. É, não tem, não tem, não tem. Olha só, mamãe, é a senhora que é classificadora de bacurim. Minha nossa. Homem, mas foi uma senhora de depiladora de toicinho. Depiladora de toicinho, eu sei o que é. Tá aí pendurado. A mamãe, a mamãe, a unha? É, o que ela tá assim, é o brinco. Tá pendurado, é cá atrás. É o brinco, é meu brinco, mulher? É de buzo, ela trouxe um buzo, daqueles 18 quilos e botou na auréola da ué. É um buzo que você faz, aquelas conchas do mar. É um buzo, um buzo, aquilo aqui vem a chuva. As profundas do mar sem fim. Atenção, vai pras profundas do mar sem fim. Cruz creme. Vira a boca pro mar, morto. Vira a sua primeiro. É ele que tá dizendo. Atenção, Caissara. Nós vamos agora. Caissara é outro indivíduo, é? Que apareceu. Atenção, vou ligar agora sexta-feira, dia dos 3M, minha mulher morta. Vamos lá, que eu tô negociando fazer com o cara. Vai fazer o menino na carlinha hoje. Não, deixa treinar, treinamento, é, mamãe. A senhora agora é o ultrassom, hein? A mamãe, a mamãe é mijolou. Quem é? Alô? Quem é? Aí é de onde, por favor? É da casa, você quer falar com quem? Ah, é porque eu queria saber o preço de refeição. Aí eu queria falar aí com o João Carlos, por favor. É uma pessoa que quer saber o preço do comer. Eu disse que essa era... Alô? Alô? Quem é que tá falando? Eu queria falar com o João Carlos, por favor. Hein? Com o João Carlos. Fala. É o João Carlos que tá falando, é? É, é daqui do bar, diga. Oi, João Carlos, me diga uma coisa, quanto é o preço aí de vocês, hein? O que que tá falando, hein? É Tota. Quem? Tota. Doda? Tota. Tota? Sim, Tota. Diga, pode dizer. Hum, quanto é aí o PF? O PF é cinco. Cinco? Hum. E o café da manhã? O café da manhã? É, os coisos com ovos, faz assim na faixa de dois reais, né? Aquele pratinho, né? Ovos, é, com, tem pão, tem cuscuz, né? Hum, café não. Queijo, tem bolo. Tem leite, café? A gente de tudo bota um pouquinho, né? Quantas pessoas são, hein? João Carlos, é o seguinte, é seis pessoas pra comer durante uma semana. Seis? É, seis pessoas. E me diga uma coisa, e vocês tem janta? Tem, tem um café, um ouço e janta. Hum, João Carlos, a janta é assim, mais ou menos o quê? A janta é carne, tem carne. Se a pessoa quiser sopa, se faz, né? Se quiser lanchar, tem ovos, pão, queijo. Tem o rapaz, tem pamonha, às vezes o rapaz quase todo dia vem canjiga. A gente pode variar, né? E me diga uma coisa, e faz seis pessoas. Durante uma semana o senhor tem como fazer o mínimo de quanto? Uma semana? Você tá onde? Não, eu tô aqui, é porque é o seguinte, eu já comi aí, João Carlos, eu gostei demais. Aí tem um pessoal meu chegando, aí eu queria que eles comem eu saí também. É. Então, você viesse aqui pessoalmente, a gente podia conversar, é. Dá pra você dar um pulinho aqui, não? Não, eu já sou, João Carlos, pra mim ir até dar assim, eu dar um escapulido e tudo, mas eu queria que você dissesse mais ou menos quanto é que dava assim pra eu ir me preparando. O almoço, que é o comercial, é doze reais, né? Doze. É. Agora, o prato feito aqui é cinco, a gente faz, porque sai até mais barato pra fregueria. Sendo assim uma diária, uma diária, né? Café, almoço e janto. A gente conversando pessoalmente, vê o que é que pode fazer, né? Mas é melhor falar pessoalmente, né? Falar com quem? Eu digo que é melhor, João Carlos, eu ia ir pra falar pessoalmente com você, né? Momentinho, vai passando o caminhão, não tem quem escute nada. Eu digo que é melhor falar pessoalmente, né? Hã? Não, deixa pra lá, viu? Oh, pois é, dá um pulinho aqui. Então, eu vou aí falar com você pessoalmente, viu? É, você vem aqui, explica tudo direitinho, mostra. Eu vou ver, viu, quando é que eu vou, viu? Você vem, vem, que hora? Eu digo que não é João Carlos que tá falando. É, é ele mesmo. É João Carlos? É. É saco de lã, né, tu? Quem foi que disse isso a você? Não, porque uma vez eu fui comer aí e o pessoal disse, rapaz, o dono daqui é saco de lã, mas não diga nada a ninguém, não. Foi? Foi. É, pois vem de novo. Eu vou aí. É, vem de novo. É saco de lã que tá falando? Vem, seu curto. Não é saco de lã ou não é? É, pois vem. Não, tu é saco de lã, ah. Seu viado. Ah, eu sou freguês. Se você fosse freguês, você não vinha com as expressões dessas não, seu fila da p***. Ah, de jeito aí fica impossível, eu vou continuar sendo seu freguês. Vinha se encontrar comigo? Desse jeito fica complicado, viu, saco de lã? Mas você me trata assim, seu fila da p***. Cadê o saco de lã? Tá na p*** que pariu. É saco de lã, né? É, tá lá na p*** que lhe pariu. Tu vem das lãs. O que é que eu vendo na tua cabeça? O quê? Dá uma lã na tua b***. Botar o quê? É... Uma lã na sua b***? Seu merda. O que é o PS, hein? Pergunta agora o preço da sua mãe, filho da p***. Coitado comercial. Coitado com o m***. Pariu agora. Tá achando um rolo e caminhão, rolo ganhão. Rega, 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 rega. Vai ser sempre tentando ajudar. Alô? Alô? Quem tá falando? É do restaurante Saco de Lã, hein? Saco de Lã é tua mãe, seu fresco viado. Com respeito, viu? Com respeito não, você não presta. Agora você quer saber se sua mulher é casada e ele é um macho pra se calcar com você. Você é casada com Saco de Lã, né? Vem aqui agora, cachorro. Por que eu tô com medo de Saco de Lã, hein? Eu sabia que você era bandido, cachorro. Quanto é o Saco de Lã? Diga, diga onde você mora, cachorro. Cadê o Saco de Lã? Saco de Lã é você, filha da p***. Vai olhar sua mãe que ela tá dando p***. É o que eu amo? Espera aí. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Você é o que é do Saco de Lã? Saco de Lã é o que, rapaz? Vamos carnar o Saco de Lã, né? É você, seu fresco. Chame ela aí. Quem é você? Não, chame ela. Eu sou o filho dele. Quem é você? Significa? 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 Eu quero comprar um Saco de Lã. E aqui a gente vende Saco de Lã, rapaz? E vou comprar um Saco de Lã, não? Seu c***. Chame tocar isso, homem. Fala aí, vai perturbar um c*** de Lã, seu viado. Ei, fala embaixo comigo. Fala embaixo o que, seu c***? Ah, é? É você, seu c***. Tá pensando o que? Você, você tá pensando o que, rapaz? Você fica ligando, rapaz. A gente tá marcando aqui onde é esse telefone. Chame Saco de Lã. Uma porra, rapaz. Rapaz, de novo, rapaz. Rapaz, vocês tão ligando pra cá. A gente não tamo ligando pra você, não, rapaz. Tá aqui, não vindo aqui. Vocês tão ligando pra cá. Vocês ligaram de que, rapaz? Diga o número do telefone daqui. Tá aqui, ó. Saco de Lã, ligando. Sabe o negócio de Saco de Lã? A gente telefonou pra aí, rapaz. Ligaram agora, de novo. Mas não liguemos, não, rapaz. Você quem tá ligando, dá direto pra aí, rapaz. A gente tem que cuidar, porque senão a gente vai com a polícia aí, seu porra. Rapaz, isso aí liga pra cá. Fica dizendo que não liga, rapaz. Isso aí é demais, viu? Bandido, quem tá ligando é você, seu fila da c***. Chame Saco de Lã. Você tá, você dá o c***. Daí no seu c*** de finclado. Quê? É! Isso aí, fila da c*** do corno. Que você dá o c***. Até não vou mais almoçar aí, não, viu. Se você pode tomar no c*** que na minha casa você não pisa. Nem se, o que que eu não vou mais comer aí. Comida você vai comer no inferno. Ah, eu sou fraguês. Eu tô falando com um corno safado que dá o c**o no freio da sua mulher e passa chifre. Chama ela aí! Tá no seu c**o, tá p**o no seu pariu. Caba-se é vergonha, vagabundo. Você é o que é de saco de lá? Você é um imundo, você não presta nem pra cagar, sabe? Você só presta pra dar o c**o, cê c**o, cê da p**a. Diga isso que o meu pai... Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa! Parabéns de boa!